Boa tarde, bom dia! 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 Comigo ninguém se meto, é o Miranda e o Canário, quem não pode não prometa, não sei quem canta melhor, se nós ou com a Roseta. Vem chato lá dessa treta, vem chato lá dessa treta, que a minha boca se abra, canta bem o Canarinho, que a minha boca se abra, canta bem a tua Roseta e canta bem o Zé Cabra. Eu digo desta maneira, eu digo desta maneira, para todo o pessoal, o Canário canta mal, parece a Maria Leal, parece a Maria Leal. Eu não sei o que vos diga, só não parece bem essa tipa, por causa daquela barriga. A Maria Leal, parece a Maria Leal. A Maria Leal, parece a Maria Leal. E eu tenho que saudar, eu tenho que saudar, agora que estou aqui em frente Oh gente que me escutai, escutai-me bem minha gente Eu cantar a desgarraba, eu dos outros não sou diferente Eu quero mandar um abraço, ali para a minha gente Oh Senhor, eu tenho que agradecer, eu tenho que agradecer 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 Aplausos 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 Vamos lá. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 onde vai fazer a sua quinta de animais olha o amanhecer das neves notícia de última hora encontrado um tubarão bebê no rio Neiva foi encontrado um tubarão bebê numa levada do rio Neiva as associações locais estão a organizar visitas vagas no local olha o amanhecer das neves o amanhecer das neves última hora notícia em primeira mão o Papa Francisco vai estar na festa das neves no ano 2024 a gente está aqui com uma pessoa que veio diretamente do outro continente para estar connosco aqui e está aqui sem medo nenhum há aí rumores fortes que hoje aqui no Largo das Neves dia 6 de Agosto vai haver um grande atentado de bomba vejo as pessoas calmas senhora Luísio Freitas diga-me está aí impávido e sereno está tranquilo? não tem medo de bombas tranquilo eu queria dar o volta embora acabou a guerra pessoal acabou a guerra atenção a notícia do fim do mundo foi dada no centro do mundo esta é o fim do mundo a última hora acabou a guerra é a que vou ler notícia foi lançada aqui no centro do mundo no Largo das Neves eu sei que vocês estão todos empolgando mas é verdade é verdade dia 6 de Agosto nós no centro do mundo e a guerra acaba isto realmente só podia acontecer aqui no Largo das Neves e você acha que o cara vai ter futuro? é para salvar é para o cara não não se é essa droga também não 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 Desculpa! Estou aqui com o primeiro vai ser digitado no ar das ervas. O primeiro primeiro jogador do futebol, numa equipa de três domínio. Em carreiras e muletas, em carreiras e muletas, vai ser treinado aqui por este jogador magnífico. Sente-se preparado por este desafio. Mas acho que em tanto tempo é que vai conseguir essa equipa a chegar ao Mundial. Mas acho que em tanto tempo é que vai conseguir essa equipa a chegar ao Mundial e vai ser em breve. Muito bem! Ventura! A nossa intervenção está a acabar. Difícil, eventualmente, a Mundial tem que querer rolar o caminho com o resto. Oferiio, dizer malcurador, inten que ter isso cá rios. E dessa gente snegue a pagar. Comprisões e nós TVestes do nosso aodão! Que chega por estar ali, poppedando um não se expressou. Porque o dia tem que querer rolar o fim, às vezes, aavenha baik enfin ou peta. E do혀 apim, às vezes, é e a coisa se verá. Que é que se lembrou por estaativa. Dê uma pillada que vai precisar deReiater por estaativa. A gente não vai ficar com o pai de Cristo, mas a gente não vai ficar com o pai de Cristo. Que rir des poings que perra Como se vê no arroz de la lua Que rir des poings que perra Que rir des poings que perra Que rir des poings Que rir des poings que perra 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 Que rir des poings que perra